Um pouco por todo o mundo, há notícias de ameaças ou protestos por causa da última edição do Charlie Hebdo. Na Bélgica, em Jette, nos arredores de Bruxelas, um quiosque de jornais recebeu ameaças anónimas por causa da venda do jornal. O proprietário comenta. Vamos fazer como é hábito, vamos abrir a loja como todos os dias e vender como habitualmente. Recebeu muitas encomendas? Recebemos muitas encomendas, mas não guardámos para ninguém. Abitualmente temos só três exemplares e esta semana recebemos mais de 100 encomendas. Respondemos não a toda a gente. No mundo muçulmano, os protestos estão a ser feitos com manifestações na rua. Na Turquia, centenas de pessoas protestaram em Istambul contra o jornal da oposição Comunyete, que publicou uma seleção de cartoons da edição desta semana do Charlie Hebdo. O procurador abriu um inquérito. Os manifestantes pedem a punição do jornal. O nosso limite é o profeta, diz esta mulher. O Islã tem uma interpretação de como glorificar os profetas de todas as religiões. Mas isto não é uma fé saudável. Isto está a ser insultante e é assim há vários anos. Também no Paquistão, centenas de pessoas saíram à rua em protesto no mesmo dia em que foi aprovada no Parlamento uma lei que condena a difusão das imagens que representam o profeta, publicadas no jornal satírico francês. Mostafa, Mostafa!